A gente fala sobre saúde agora, porque após relatos considerados como alarmantes por especialistas da área médica, a Anvisa decidiu regular e deixar mais restrita as regras para as vendas de medicamentos ou PIDEM em farmácias e em drogarias. As regras passam a valer a partir do segundo semestre deste ano. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. Dormir pode ser fácil para alguns, mas acaba sendo um grande problema para outros. Ainda mais quando alguém passa por situações na vida que acabam complicando a relação com o sono. Esse foi o caso de Natasha. Após alguns problemas pessoais que estava enfrentando, ela acabou perdendo o sono e ficando noites em claro. Para aliviar o estresse e conseguir dormir direito, ela recorreu a um famoso medicamento que tem sido muito recomendado para estes casos, o ZOOPIDEM. E chegou um ponto que eu não descansava, eu não dormia, eu só passava mal, achava que toda hora ia infartar, né? E comecei a passar mal e falei assim, não, preciso de alguma coisa. E nisso meu marido tinha uma cartela de ZOOPIDEM que um colega dele do serviço tinha esquecido, né? E ele trouxe para casa. Falei, vou tomar porque eu quero descansar, eu quero me desligar um pouco, né? E acabei tomando por conta. E meu marido falava que eu tinha alucinação, que eu levantava de noite assim, falava assim, a criança, a criança, mas que criança, amor? Ou que ele chegava e eu estava no celular, mexendo no celular, só que para mim eu estava dormindo. Então assim, várias alucinações, dores de cabeça constante, porque você acha que você dorme, mas na verdade você não descansa. Você não apaga. O medicamento deve ser prescrito e acompanhado por um profissional da área médica, o que não foi o caso de Natasha. Ela também não se adaptou ao ZOOPIDEM e por isso sentiu os efeitos adversos, como as dores de cabeça. Quando isso ocorre, é necessário uma intervenção médica. Foi aí que ela buscou a ajuda de um psiquiatra e segue em tratamento para melhorar também o bem-estar do sono. A alucinação é uma das principais reações a quem toma um medicamento, que deve ser ingerido no último momento, antes de fechar os olhos e dormir, segundo especialistas. Mas o uso descontrolado do ZOOPIDEM tem sido visto como abuso de substância, causando vício e até casos de abstinência. Conforme a bula, o uso do medicamento não deve ultrapassar quatro semanas. E isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, precisou intervir, como explica o farmacêutico do órgão em Três Lagoas, Paulo Henrique. A Anvisa soltou uma nota técnica, colocando essa substância, o ZOOPIDEM, que é um hipnótico e sedativo. É muito usado pela população para dormir. Essa é a grande finalidade de uso da população. Aí eles restringiram, onde esse medicamento passa a fazer parte de uma lista de substância mais controlada, onde a sua dispensação, a sua venda, é feita somente a partir de 1º de agosto, com retenção de receita, da mesma forma, só que agora é uma receita especial, que é uma receita azul. E, para ter acesso a essa receita, já é um pouquinho mais burocrático, digamos dessa forma. Onde os profissionais prescritores precisam estar vindo na vigilância sanitária, fazer um cadastro, passar toda uma documentação do profissional. A partir daí é liberada uma numeração e o profissional é responsável por fabricar, mandar para uma gráfica e fica sob seu poder. E a partir disso que ele vai prescrever para os seus pacientes. Todas as miligramagens do medicamento serão incluídos na lista de tarja preta. Antes, apenas a caixa de 12 miligramas se enquadrava nesta lista. A partir de 1º de dezembro, as embalagens com 5 e 10 miligramas devem estar identificadas com a tarja, sendo responsabilidade dos fabricantes. A Anvisa será responsável pela fiscalização e controle do medicamento e das receitas. Segundo o levantamento realizado pela equipe de reportagem do Grupo RCN de Comunicação em três grandes redes de farmácias e drogarias aqui de Três Lagoas, Por mês, em média, são vendidas cerca de 200 caixas do Zolpidem, sendo a embalagem de 10 miligramas a que mais tem registros de saída. Para a psiquiatra Larissa Ormenese, o Zolpidem tem sido usado de forma incorreta, na ilusão de que seria para o tratamento do transtorno de ansiedade ou depressão. O que não é. E acaba se tornando um vício se não for regulado. É como se a pessoa utilizasse o medicamento como uma droga. A pessoa toma, por exemplo, o Zolpidem. Eu tinha uma paciente que tomava durante o expediente dela. Ela estava muito ansiosa, tomava um Zolpidem. E aí ela sentia que ficava mais aliviada. Mas, na verdade, ela já tinha desenvolvido uma dependência desse medicamento. Então, esse alívio, na verdade, era o alívio da abstinência do remédio. Não é que aliviava a ansiedade. É que a ansiedade já era porque ela estava tomando dose muito alta. Então, ela tomava a cada duas horas um comprimido. E a indicação é até, no máximo, 12,5 miligramas por dia. Ela tomava 10 miligramas a cada duas horas. Em casos mais extremos, o uso excessivo pode causar internação hospitalar por crise convulsiva. O Zolpidem continua sendo efetivo para tratar distúrbios do sono. Mas, em muitos casos, não conseguir dormir pode ser um alerta para problemas ainda mais profundos. Porque a causa, por exemplo, do paciente ansioso não dormir, não é que ele não consegue induzir o sono. Ele não induz o sono porque ele fica ruminando pensamentos, pensando em problemas, fazendo cálculos na hora de dormir. Então, se eu não tratar isso farmacologicamente e também psicoterapicamente, com orientações, que a pessoa não pode ir para a cama com todos esses pensamentos, tem várias coisas que tem que ser feita. Não só tomar um remédio, fechar o olho e dormir. No caso do ansioso, no caso do depressivo, no caso do psicótico. Mas há outras formas não farmacológicas de dormir bem. Fazer uma atividade física e reduzir o consumo de açúcar e cafeína durante a noite, por exemplo, são duas medidas que podem contribuir. Outras adaptações na rotina também podem ser feitas de acordo com a psiquiatra. Horário fixo para deitar, horário fixo para acordar, coloque para despertar, para você ter a obrigação de deitar, ter a obrigação de ir reduzindo a iluminação no período da noite. Porque o nosso cérebro foi feito para quê? Para ser exposto à luz solar durante o dia. E no final do dia, depois das 18 horas, que o sol vai abaixando, teoricamente a gente teria que estar no escuro. Mas aí a gente põe um monte de tela, a gente põe celular, põe tablet, por exemplo, tablet, celular, que tem a tela azul, que também atrapalham na questão do sono. Tudo isso aí, você conseguindo trabalhar essa parte, né? Reduzir esses fatores que atrapalham o teu sono, melhora muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.